Você fica agora com a primeira imagem do dia. Moradores da Amazônia peruana acharam uma anaconda nas margens de um rio. O animal tinha 5 metros de comprimento e foi achado descansando logo depois de ter comido um outro animal. As imagens divulgadas hoje mostram os homens posando para fotos com a cobra.